Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo, galera, gameplay de fundo aí do Trials, modo de survival, o primeiro que teve direito, né, porque os outros que tiveram, a galera bugou o mapa e a Band voltou pro modo de desarmar a bomba. Enfim, pessoal, o que eu tô achando do Trials aqui no Destiny 2? Eu já vou adiantando aqui, é aquele modo do desarmar a bomba lá, enfim, que é o countdown, eu realmente odiei, não curti aquele modo, achei muito ruim. Não tenho jogado mais depois do Trials nesse modo survival, achei muito divertido, por mais que as partidas demorem bem mais, mas você pode rushar, você pode se movimentar pelo mapa, a galera tem que se movimentar no mapa, e é um modo bem mais dinâmico, bem mais divertido, e eu acho que em comparação com o outro modo, você tem uma gameplay mais fluida e mais dinâmica, enfim. No outro modo, a galera fica camperando, arma a bomba e fica admida na parte de trás do mapa, isso é bem chato, isso me desanimou muito, naquele modo do Trials, eu acho que a Band realmente tinha que tirar aquele modo ali, eu não vejo motivo de botar um modo tão chato, por mais que as partidas sejam mais rápidas ou então voltassem com a eliminação, eu não sei, por mim o Trials ficaria no survival eternamente, tanto que eu não estou jogando Trials quando vem o modo lá da bomba, mas eu apenas estou jogando agora survival, porque o survival é um modo muito melhor, como eu já falei. Enfim pessoal, outra coisa que eu queria falar um pouco sobre o Trials, um vídeo de opinião, muita gente tem perguntado o que eu tenho achado sobre o Trials, uma coisa que também achei bem ruim, isso não só do Trials, mas do jogo em geral, é que o loot, está muito fácil desse jogo, não sei se vocês vão concordar comigo, a Band falou que deixaria um pouco mais casual, um pouco mais acessível, eu entendo que tem galera que não tem tanto tempo para jogar, e demora muito para ter as coisas, eu sei que teve gente no Destiny 1, não pegou todos os itens que queria, isso aí dá para entender, porque é meio complicado, tem gente que não tem muito tempo para jogar, porém, isso aí não é errado a parte dela, isso aí é ok, porém ela botou muito pouco conteúdo já que ela fez esse esquema, isso aí eu não curti, porque o cara, por exemplo, vai no Trials, aí ele com, sei lá, duas semanas ele já completa tudo, a armadura toda do caçador dele, e praticamente as armas todas ele pega, subindo de rank, com as medalhas que ele ganha nos desafios, então, o loot está realmente muito fácil em comparação ao Destiny 1, você pega tudo muito rápido, em questão de três semanas jogando Trials, você já pega tudo o que você quer, cara, não tem mais o que pegar, até porque as armas tem os perks fixos, isso aí eu achei muito bom, porque teve gente também que terminou o Destiny 1 sem pegar as armas do jeito que eu queria, ou no meu caso também, eu mesmo não posso me citar, no caso, eu não peguei a falcoluna do jeito que eu quis, até terminar o Destiny 1, eu não peguei a falcoluna com o telemetro, e na boa remexida, no caso, eu fiquei querendo, e isso aí realmente é bem frustrante, porque o cara pega uma arma OP, tipo, uma partida, ele vai ter uma vantagem, isso aí é bem chato, isso aí eu achei legal que a Band fez, de colocar, mas, outra coisa que eu já estou falando, como ela fez isso, eu achei muito bom, vai ser muito positivo, ela teria que ter colocado um número de armas muito maior, para dar uma compensada, digamos assim, ela botou um número de armas muito reduzido, e todas as armas com os perks iguais, então isso aí ficou uma parada bem ruim, ela poderia ter colocado os perks todos iguais, como eu já falei, e colocar um número muito maior de armas, porque, aí sim, daria uma variação legal, mas, pessoal, enfim, então, eu queria comentar um pouquinho sobre Trials e Destiny 2 em geral, como eu já falei, o loot está muito fácil, está tudo muito rápido, eu não sei como é que a Band vai, não sei quais são os planos da Band, para falar real, ela já confirmou que não vai ter raid na próxima DLC, vai ser uma espécie de arena lá, e a raid também no prestígio não vai subir a sua luz, enfim, eu não sei quais são os planos da Band, onde, realmente, eu esperava bastante mais conteúdo, Destiny 2, eu não posso negar que me decepcionou muito, realmente, eu estava com a expectativa bem alta, eu tenho jogado vários outros jogos, não tenho jogado muito Destiny, o jogo está realmente bem ruim, também não só nessa questão, mas em questão também do PVP, não está aquela coisa toda, está divertido jogar em par, enfim, mas é muito chato, é muito team shot, a galera só na colada, fora as armas que estão no meta, a emida, a pistola, sempre as mesmas armas, outras armas não batem muito de frente, então, tudo isso está bem complicado. Bom, pessoal, então eu vou deixar aí, comentem o que vocês acham aí embaixo sobre tudo que eu falei agora, vou deixar gameplay de fundo aí rolando, e é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!